O Conselho da Capes, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pediu ao governo federal que o orçamento para 2019 não sofra cortes em relação às verbas deste ano. Em ofício enviado ao ministro da Educação, o presidente da Capes alertou que pode haver uma possível redução do orçamento, pode prejudicar o pagamento de bolsas de pesquisa e formação de docentes. Também pode interromper programas de intercâmbio, o que prejudicaria a imagem do Brasil no exterior. O MEC informou que divulgaria uma nota sobre o assunto ainda hoje, o que não ocorreu até o início desta edição do Banco de Cidade. Apagão na 407 Norte. Os moradores ficaram sem luz hoje cedo. Isso porque ladrões tentaram furtar os cabos de energia da quadra. As câmeras de segurança de um dos blocos flagraram a ação. É possível ver um dos homens com uma espécie de cabo enrolado nas costas. Veja que ele passa perto de um dos prédios. A SEB confirmou a tentativa de furto. Uma equipe técnica esteve no local para fazer o reparo e o fornecimento de energia foi restabelecido. A companhia informou que os ladrões apenas cortaram os cabos, mas conseguiram levá-los. A polícia prendeu um soldado acusado de vender drogas dentro do próprio quartel. O militar estava com mais duas pessoas, uma delas menor de idade. O grupo foi flagrado com quatro quilos de maconha, dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, uma faca e uma arma calibre .38. De acordo com o comando militar do planalto, o traficante faz parte do 32º grupo de artilharia de campanha. Já o exército ainda não se manifestou sobre o caso. E durante um patrulhamento no Parque do Guará, a polícia militar encontrou um senhor de 63 anos vivendo dentro da mata em situação precária. Ele vivia nessa casa improvisada com restos de madeira, telha e uma lona. O idoso disse que faltam comida, remédios e outras coisas básicas para sobreviver. O homem disse que não tem renda e nem família. Ele foi levado para o Centro de Referência de Assistência Social do Guará, onde recebeu atendimento médico e vai passar por uma perícia para solicitar o auxílio invalidez ou aposentadoria. É isso, obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite para você, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.